Música Fala galera, eu sou o Felipe Zambartini Estamos aqui em mais um vídeo do canal E eu vou tirar mais um Blade com o Alisson Segundo Blade, se vocês não assistiram o primeiro Eu vou deixar aqui no card E é assim ó, é o segundo Blade Se o Alisson ganhar esse, hoje mesmo Nesse vídeo a gente faz um desempate E aí Você que não assistiu, como eu falei Assiste o anterior pra você entender E a gente não pode repetir As manobras do primeiro Consegue lembrar? A maioria? A maioria sim Se a gente repetiu Uma ou outra, vocês vão ver que não foi na maldade Foi sem querer, beleza? Ó o Impar Ah, eu sempre emperca no farão E aí Vamos lá! P-L-A-D, bagulha frenética que esse cara aqui ele já dá direto no calcanhar de Aquiles. Tá sim, estou dando som e estou trocando umas troquinhas. Mas é isso aí, vamos que vamos que tá bom. E ele tem duas chances na última. E aí? 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 E aí?